A Globo exibe o filme Homem de Ferro, na sessão da tarde, desta quarta-feira, 9, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Tom Stark é um industrial bilionário, que também é um brilhante inventor. Ao ser sequestrado ele é obrigado por terroristas a construir uma arma devastadora, mas, ao invés disto, constrói uma armadura de alta tecnologia, que permite que fuja de seu cativeiro. A partir de então ele passa a usá-la para combater o crime, sob o alter ego do Homem de Ferro. Legenda Adriana Zanotto